Olá queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, Helena Farano tem uma longa experiência de ausência. Por, Fabiane Sektis. O livro Helena Farano tem uma longa experiência de ausência é uma análise detalhada, que acompanha os caminhos da misteriosa autora italiana desde a escolha do pseudônimo até a publicação de seu último romance. Helena Farano tem é autora de algumas das obras mais lidas e comentadas dos últimos 30 anos. Mas mais do que o mistério em torno da figura da autora, que assina com um pseudônimo, o que tem intrigado leitoras e leitores de todo o mundo são os mistérios propostos por seus romances, que Fabiane Sektis, pesquisadora e crítica literária, busca esmiuçar nesse estudo pioneiro sobre a autora no Brasil. A obra mais célebre de Farantei, a tetralogia napolitana, inspirou a série My Brilliant Friend, exibida pela HBO. Com cerca de 12 milhões de exemplares vendidos, foi traduzida para mais de 50 países e se tornou um fenômeno mundial. Nesse livro, as leitoras e os leitores de Farantei poderão retornar aos seus primeiros romances, Um Amor Incômodo, Dias de Abandono e A Filha Perdida, revisitar a complicada amizade de Helena Greco, Leno, e Rafaela Cherullou, Lila, em A Amiga Genial, sondar o último livro publicado por Farantei, A Vida Mentirosa dos Adultos, e acompanhar uma reflexão pormenorizada quanto aos temas e procedimentos de escrita da autora italiana. A comoção causada por seus livros, apelidada de Febre Farantei, inspirou um capítulo à parte deste livro, que reúne comentários de diversos escritores, editores, críticos literários, psicanalistas, pesquisadores e outros pensadores, que buscam analisar aspectos diferentes da obra de Farantei. O livro de Fabiane Sextes foi ilustrado pela artista Talita Hoffman. Em suas páginas, entre outras imagens, estão dois mapas coloridos traçados a partir do percurso das personagens da Tetralogia Napolitana, um de Nápoles e outro da Itália. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto